Isto é um plano que é feito com um plano anual, há as grandes reparações, mas depois é evidente que há aquelas avarias do dia-a-dia, são máquinas, nós não podemos prever. Esta manutenção é apoiada, pois, pelo Serviço Regional de Proteção Civil de Bombas dos Açores, com a verba anualmente atribuída ao Corpo de Bombas dentro das necessidades. E isto é, andamos sempre em cima e tentamos, mas pronto, como um caso do carro, a caixa dos necessidades é imprevisível, não é? O outro foi um tubo de água que rompeu, aconteceu, portanto, mas as manutenções são feitas e andamos sempre em cima, temos pessoal só cá responsável por isso. Portanto, há um chefe que é responsável pelas viaturas, que anda em cima, que faz o registro, faz a manutenção, faz as revisões e é o responsável. Portanto, isto, nada disso é escurado, não é? É planeado e trabalhado. E estamos a falar de viaturas com que idade, mais ou menos? Por exemplo, estes autotanques, estamos a falar de uma viatura que tem 30 anos e outra que tem 24, se não falha a memória. Portanto, são viaturas já com alguma idade, mas que ainda estão operacionais, porque temos feito a manutenção, temos andado em cima, somos seres carros bons de motor. São várias as vertentes que integram a missão dos bombeiros. A prevenção e o combate a incêndios é uma destas e isso implica meios e recursos humanos fundamentais para assegurar o socorro às populações. A prevenção e o combate a incêndios é uma destas e isso implica a incêndios. Um dos incêndios que aconteceu recentemente na zona urbana de Angra do Iruísmo, levantou algumas questões a propósito dos meios disponíveis na Corporação de Bombeiros da cidade. A Vitec falou com o oficial principal, Jorge Silva, sobre esta matéria. Um incêndio que causa sempre algum aparato e para uma boa atuação no terreno são necessários meios de combate. Em Angra do Iruísmo, a Corporação de Bombeiros viu-se a braços com um incidente dentro do incidente maior, causado por um dos mais recentes fogos que ocorreu na zona urbana. Realmente, naquele dia, nós temos o azar das duas viaturas de apoio de água a autotanques estarem avariadas, uma com a caixa de velocidades, a outra um tubo de água que rompeu. Mas isto são situações normais e previstas, ou seja, quando isto aconteceu, nós alertámos a entidade detetora do corpo de bombeiros, o Serviço Regional de Proteção Civil, em que nós metemos sempre o corpo de bombeiros vizinho em alerta, ou seja, tínhamos o bombeiro da praia em alerta. Todos em alerta, quer na secção destacada dos altares, quer no quartel da Praia da Vitória, porque, como diz o povo, hoje meu, amanhã teu. E, afinal, o objetivo primeiro é comum, salvar vidas. Ao chegar ao local, nós andámos à procura de um hidrante, que é um procedimento habitual nessas situações, que é nunca ficar afiado só nos autotanques, andámos à procura de um hidrante, tinha, tínhamos esse hidrante no antigo lar de Santa Maria Gorete, fizemos o abastecimento à viatura, o carro dos altares chegou, deu-nos o apoio, a praia chegou com o apoio, que não foi utilizado, não foi necessário, porque esse hidrante foi o suficiente para fazer o abastecimento ao nosso carro e procedermos ao combate ao incêndio. São viaturas com quase 30 anos que têm um programa de manutenção e estão operacionais, garanto responsável pelos bombeiros de Angra do Eruísmo. Isto é um plano que é feito com um plano anual, há as grandes reparações, mas depois é evidente que há aquelas avarias do dia-a-dia, são máquinas, nós não podemos prever. Esta manutenção é apoiada, pois, pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombas dos Açores, com a verba anualmente atribuída ao Corpo de Bombas, dentro das necessidades. E isto é, andamos sempre em cima e tentamos, mas pronto, como um caso do carro, a caixa dos sedados é imprevisível, não é? O outro foi um tubo de água que rompeu, aconteceu, portanto, mas as manutenções são feitas e andamos sempre em cima, temos pessoal só cá responsável por isso, portanto, há um chefe que é responsável pelas viaturas, que anda em cima, que faz o registro, faz a manutenção, faz as revisões e é responsável. Portanto, isto, nada disso é escurado, não é? É planeado e trabalhado. E estamos a falar de viaturas com que idade, mais ou menos? Por exemplo, em São José Autotanco estamos a falar de uma viatura que tem 30 anos e outra que tem 24, se não falha a memória. Portanto, são viaturas já com alguma idade, mas que ainda estão operacionais, porque temos feito a manutenção, temos andado em cima, somos seres carros bons de motor. Jorge Silva sublinha que os soldados da paz da cidade de património mundial têm os meios necessários de combate a incêndios e rejeita especulações. É evidente que quando a dimensão dessa catástrofe, do incêndio ou do acidente, é maior, nós temos que pedir apoio, porque não há nenhum corpo de bombaixo que tenha o material suficiente para acudir a catástrofe, não é? Nós, nesta situação da Terra-Chã, foi um pouco fora da rotina, porque foi um incêndio com alguma dimensão. No entanto, temos o azar de ter os dois autotancos avaliados, simplesmente isto. Recorde-se que, no dia 15 de maio de 2018, o incêndio na canada dos Folhadais, em Angra do Uruísmo, deflagrou por completo uma muradia e os bombeiros da cidade estiveram no terreno com duas dezenas de efetivos. O incidente provocou dois feridos por inalação de fumos, habitantes da própria casa, que foram levados para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Os saudades da paz da cidade de património mundial e o apoio fundamental que prestam às populações. Foi um gosto estar consigo em mais uma edição do seu Magazine Diário no Canal do Costume. Até amanhã. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Legenda por Sônia Ruberti